Morador de Guadalupe há mais de 40 anos. E o nosso bairro aqui é bem carente na parte da estrutura de saúde. A segurança aqui é muito precária. E eu acharia que o Freire seria uma pessoa ideal para vir aqui e, quem sabe, conseguiu umas mudanças aqui para o nosso bairro aqui. Porque está muito, muito, muito precário. Porque aqui praticamente tinha um porto policial do outro lado, fecharam. Nós tínhamos uma unidade de pronto-socorro aqui. Foi fechado, está lá, entrega as traças. Eu moro em frente a uma unidade de saúde aqui, mas ela não é 24 horas. Então praticamente não tem... O atendimento é que praticamente faltam muitos médicos. Uns amigos nossos falaram que o nosso bairro foi esquecido. Praticamente você, como era aqui hoje, como foi há 20, 25 anos atrás, quer dizer, a gente precisaria de um posto de saúde 24 horas aqui. Aqui tem muitos idosos, aqui tem muitas crianças, muito mesmo. Aqui a taxa de pessoas acima dos 50, 60 anos aqui é muito grande. E aqui temos escola, então a gente precisaria de alguma coisa para as crianças saírem para casa, para a saúde, para poder se divertir mais. As crianças ficam em casa. Pode sair, porque não vai para a praça. Sabe se tem um usuário, se tem uma coisa ali, a gente não sabe. E as praças que você pode ir estão totalmente acabadas. O mato crescendo, os brinquedos estão todos enverrujados, quebrados. Você não pode sair com teu filho para isso. Eu achei que, quem sabe, se o Freixo, se ele conseguir essa eleição, se ele ajudaria, se ele processa um pouco da revitalização que tinha da Zona Sul para cá, para a gente poder respirar um pouco melhor, ter um pouco mais de paz. A paz aqui já acabou há muito tempo. Eu praticamente não saio, não saio com minha esposa, não saio com meu filho para lugar nenhum mais. Então fica muito difícil.